E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou contador E agora também virou professor E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora é só biblioteca Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro agora virou contador E aí pessoal, se você quer também ser bem sucedido na vida Quer virar contador, quer virar auditor, quer virar professor Enfim, quer trocar o bar aí pela biblioteca Quer trocar o bar pelos livros Quer, enfim, vencer na vida Vencer na vida, então curta aí, curta aí o youtube Youtube.com.br contabilidade.tv É muito fácil e é gratuito Inscreva-se aí no seu canal contábil do youtube O seu canal contábil no youtube Inscreva-se aí E o melhor de tudo é grátis Faça com mais de 45 mil inscritos que já se inscreveram Só tá faltando você aí E também, se possível, curta a nossa página no facebook Facebook.com.br contabilidade.tv Já são mais de 15 mil curtidas lá Tá faltando só a sua Então tem contador, tem auditor, tem estudante Gente bacana aí que já tá na página Tá faltando você lá Quer subir na vida? É com estudo, é com conhecimento É estudando mesmo, não tem outro jeito Então contabilidade.tv compartilha conhecimento com você E também, se possível, estamos aí no Instagram Então se possível, siga lá Arroba contabilidade.tv Instagram.com.br contabilidade.tv Vamos lá, vamos lá O que interessa é falar sobre o curso gratuito de contabilidade DFC Demonstração do fluxo de caixa Vamos lá Aula muito importante Cai sempre concurso público DFC Cai sempre no exame de suficiência Tem que saber, então vamos lá DFC A demonstração do fluxo de caixa DFC Ela é obrigatória para a sociedade de capital aberto Ou de capital fechado Que tenha patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais E está previsto no artigo 176 da lei número 6.404 de 76 Que é a lei das SA Das sociedades anônimas Então vejamos a transcrição do referido artigo Vamos ver o artigo aí na íntegra Artigo 176 fala o que Ao fim de cada exercício social A diretoria fará elaborar com base na escrituração mercantil da companhia As seguintes demonstrações financeiras Que deverão exprimir com clareza A situação do patrimônio da companhia E as mutações ocorridas no exercício Então tem ali, né Riscado a demonstração das origens e aplicações de recursos Doar Antigamente tinha doar Que não existe mais Foi substituído aí pela DFC E foi incluído aqui, então No item abaixo A demonstração dos fluxos de caixa Essa redação foi dada ali Lá no ano de 2007 Então antigamente Fazia a doar, né Demonstração das origens e aplicações de recursos Riscou ali na lei, né Fizeram a DFC Demonstração do fluxo de caixa E o parágrafo 6 fala o seguinte A companhia fechada com patrimônio líquido Na data do balanço inferior A 2 milhões de reais Não será obrigada A elaboração e publicação Da demonstração dos fluxos de caixa Então, né Pra essas companhias com menos aí De 2 milhões de reais Aí é facultativo Agora, se é superior Aí já é obrigatório Então fica aí a dica Da lei aí Artigo 176 Lei 6404 de 76 Então, resumindo isso aqui Até 2007 As entidades eram obrigadas A preparar a demonstração de origens E aplicações de recursos A doar Só que em 2007 Houve uma grande revisão Da legislação societária Que foi alterada, né Então, aí foi inclusa A demonstração dos fluxos de caixa A DFC, né Belezinha? Então a doar ficou extinta E entrou a DFC Basicamente é isso E a DFC É mais um elemento informativo Previsto na lei Das sociedades anônimas Que tem por finalidade Prestar informações Acerca da capacidade De geração de caixa E os equivalentes de caixa Das entidades Caixa, já sabemos Deve-se entender O numerário Os valores de livre movimentação Que a companhia tem à sua disposição Equivalentes de caixa Por outro lado São aqueles valores que Por possuírem A característica de alta liquidez Estarem sujeitas A um insignificante risco De mudança de valor São equiparados à caixa Definições Estas presentes No pronunciamento técnico Lá do CPC-03 Demonstração dos fluxos de caixa É o CPC-03 Então é assim, gente Dentre esses equivalentes de caixa Classificam-se As aplicações financeiras De curto prazo E o fluxo de caixa Por sua vez Nada mais é Que um estudo Sobre as entradas E saídas de caixa E equivalentes de caixa Da companhia Vejam que Enquanto a DRE Leva em conta As receitas e despesas Ganhas e auferidas Com base no regime de competência A DFC tem por base O regime de caixa As entradas e saídas de caixa E equivalentes de caixa Efetivas Assim, então A principal finalidade Da DFC Da demonstração do fluxo de caixa Em especial Quando em conjunto Com outras demonstrações É nada mais nada menos Do que demonstrar A capacidade que a empresa tem Principalmente de gerar Futuros fluxos líquidos Positivos de caixa E honrar seus compromissos Então a lei Das SSA Da Sociedade Anônima Determina que a demonstração Dos fluxos de caixa Deverá conter No mínimo Três fluxos Que a gente vai ver Agora aí Quais são eles Segundo o pronunciamento técnico Do CPC 03 Defina os fluxos de operação De financiamento E investimento Da seguinte maneira Então o fluxo de caixa É dividido em três fluxos Tem o fluxo da atividade operacional Das atividades de investimento E das atividades de financiamento Você pega ali A demonstração do fluxo de caixa Tem três divisões Três subdivisões Começa ali em cima Com atividades operacionais Que nada mais é Do que as principais Atividades geradoras De receita da entidade E outras atividades Que não são de investimento E tampouco de financiamento Aí logo abaixo Você vai encontrar Um outro subgrupo Dividido ali Das atividades de investimento Que são as referentes A aquisição e a venda De ativos de longo prazo E de outros investimentos Não incluídos Nos equivalentes de caixa E na última coluna De baixo Tem as atividades De financiamento Que são aquelas Que resultam em mudança No tamanho E na composição Do capital próprio E no capital de terceiros Da entidade Então toda vez Que você olhar Uma demonstração Do fluxo de caixa Vai estar dividido Em três subgrupos Atividades operacionais Atividade de investimento E atividade de financiamento Que tem que ser assim Por causa que O pronunciamento técnico CPC03 Que dá a orientação De como fazer uma DFC Orienta Fazer da seguinte maneira Então você tem que seguir Essa ordem aí Beleza? E nem pensar Em colocar atividade de financiamento Lá em cima E atividade operacional Lá embaixo É nessa ordem mesmo Atividade operacional Aí depois um investimento E por último financiamento E para definir as atividades O CPC03 Não para por aí Os fluxos de caixa Que advindos Assim das atividades operacionais São basicamente Derivados Das principais atividades Geradoras de receio Da entidade Por exemplo Vendas e prestação De serviços Geralmente é isso aí mesmo É mais vendas E prestação de serviços Que é ali a parte Das atividades Geradoras de receio Da entidade Portanto Eles geralmente resultam De transações De outros eventos Que entram Na apuração de resultados Isso aqui tudo É muito teórico É muito teórico Estou realmente Trazendo a teoria Trazendo muito Como se diz A íntegra Do CPC03 Estou trazendo um pouco Da letra da lei Mas depois Vai ficar muito fácil Por causa que a gente Vai fazer um exercício E vai resolver isso aqui E você vai ver Que é tranquilo O fluxo de caixa Mas vamos continuar Aqui com a teoria Para depois a gente Fazer na prática Um fluxo de caixa Vamos colocar aqui Exemplos de entradas De atividades operacionais Exemplos Recebimento de caixa Pela venda de mercadoria E pela prestação De serviços à vista E os recebimentos De contas a receber Correspondentes Recebimento de caixa Decorrentes de royalties Honorários Comissões e outras receitas Então aqui você tem Exemplos de entradas De atividades operacionais Se você quiser Você pausa o vídeo Dá uma leitura aí Copia no caderno Que são exemplos Existem outros Mas os principais São esses aí Como por exemplo Recebimento de juros Sobre empréstimos Concedidos Sobre aplicações financeiras Em outras entidades Bem como recebimento De dividendos de juros Sobre capital próprio Pela participação Do patrimônio De outras entidades E por aí vai São exemplos de entradas De atividades operacionais E trouxe aqui Alguns exemplos De saídas De atividades operacionais Por exemplo Adiantamentos em caixa Empréstimos feitos a terceiros Pagamentos à vista Ou em data próxima a esta Para aquisição de bens Para ativo imobilizado Intangível ou investimento E pagamentos para aquisição De instrumentos patrimoniais De empresas Como por exemplo Ações, debêntures E por aí vai Agora vou trazer um exemplo Aqui de atividades De financiamento Que são aquelas Que decorrem Da alteração do tamanho E composição dos recursos De terceiro E dos recursos próprios Da entidade Novamente O ponto de vista aqui É pela entrada E saída efetiva de caixa Equivalente de caixa E o CPC-03 Ilustra este ponto Com as seguintes hipóteses Isso aqui é a letra da lei Ou melhor Letra da norma Do CPC-03 Exemplo de entrada Segundo o CPC-03 Caixa recebida Pela emissão de ações De bêntures Ou outros instrumentos patrimoniais Recebimentos Pela tomada de empréstimos Financiamentos De curto e de longo prazo Recebimentos De doações vinculados A aquisição Construção Ou expansão de bens Do imobilizado Necessários A produção Eu torno Repetindo Está muito maçã Antes aqui Muita leitura Mas é porque Realmente é fundamental Ler o CPC-03 Então eu peguei As partes mais importantes Estou trazendo para você aqui Por causa que na prova Eles cobram igualzinho Eles vão lá Por exemplo Dá um exemplo De atividade De financiamento De entrada Por exemplo De financiamento Segundo o CPC-03 Aí ele vai lá Coloca a caixa Recebida pela emissão De ações de bêntures Ou outros instrumentos patrimoniais O que é que você marque É verdadeiro ou falso Basicamente ele copia Isso aqui Faz um copiar e colar E aí você tem que identificar Por isso que é importante ler Por isso que é importante Trazer para vocês Exemplos de saída De atividade de financiamento Amortização de empréstimos De financiamentos Pagamento em caixa Pelo arredatário Para redução do passivo Relativo a arrendamento Mercantil financeiro Pagamento a investidores Para adquirir ou resgatar Ações da entidade Pagamento dos dividendos E juros Sobre o capital próprio Ou outras distribuições Aos sócios São exemplos aí De saídas da atividade De financiamento E por último Vamos terminar aqui Com as atividades De investimento Que é o terceiro subgrupo Da demonstração Do fluxo de caixa As atividades de investimento São aquelas que se referem A aquisição E alienação De ativos de longo prazo Imobilizado Intangíveis E de investimento Não classificados Como equivalentes De caixa Alguns exemplos Segundo o CPC 03 São os seguintes Exemplos de entradas De atividades De investimento Recebimentos Resultantes Da venda De ativo imobilizado Intangíveis Investimentos E outros ativos de longo prazo Recebimentos Para aquisição Negativos Negativos Em especial Em especial E a parte E a parte E a parte das atividades Operacionais O jeito de fazer E a gente vai fazer Um exercício Tanto do método direto Como do método indireto E você vai ver A diferença de um do outro O método direto De apuração de caixa Das atividades operacionais É aquele que toma Por base A movimentação Ocorrida Com as disponibilidades Ou seja As entradas E saídas de caixa E seus volumes brutos O CPC 03 Afirma que Pelo método direto As informações Sobre as principais Classes de recebimentos Brutos E de pagamentos brutos Das atividades operacionais Podem ser obtidas Alternativamente Alternativamente Então tem ali Os registros contábeis Na entidade Pelo ajuste de vendas E por aí vai Vou resumir aqui Com um exercício Vamos fazer um exercício Do método direto E você vai entender Certinho como funciona E depois a gente volta Fazendo a resolução Do exercício De um método indireto Aí você compara E vai entender Certinho como funciona Vamos lá fazer o exercício E hoje vamos resolver A questão número 3 Que caiu aí No segundo exame De suficiência de 2015 Prova de bacharel O assunto é DFC Demonstração do fluxo de caixa Vamos resolver ela aí Juntos Questão 3 Uma sociedade empresária Apresentou os seguintes dados Que foram extraídos De sua contabilidade Tem ali o estoque Em 31 de 12 de 2013 No valor de 140 mil O estoque Em 31 de 12 de 2014 Ano seguinte No valor de 80 mil Saldo de fornecedores Em 31 de 12 de 2013 No valor de 60 mil reais Saldo de fornecedores Em 31 de 12 de 2014 No valor de 20 mil reais Custo das mercadorias vendidas No valor de 470 mil reais O famoso CMV Custo das mercadorias vendidas E depois ele diz o que A movimentação do estoque É composta por compras E baixa por vendas Todas as compras Foram efetuadas a prazo A movimentação de fornecedores Corresponde a contrapartida De compras e pagamentos A demonstração dos fluxos de caixa É elaborada pelo método direto Vocês sabem que tem dois jeitos De fazer o fluxo de caixa Tem o método direto E o método indireto E aqui a gente vai estar usando O método direto E com base nos dados apresentados O caixa consumido Para pagamento de fornecedores É D Qual foi o caixa consumido Para pagamento de fornecedores? A letra A fala que é 40 mil reais A letra B fala que é 60 mil reais A letra C fala que é 410 mil reais E a letra D de dado Fala que é 450 mil reais Bom pessoal Eu vou pedir para vocês Pausar o vídeo primeiro Tentar responder Daqui a pouco eu estou de volta E vou dar algumas dicas Aí para vocês Belezinha? E aí pessoal Pausou o vídeo Tentou responder Conseguiu sair do lugar? Conseguiu resolver tudo? Não conseguiu? Então vou dar umas dicas Para vocês aí Vamos lá Dar umas dicas aí Do fluxo de caixa Bom Tem os métodos de elaboração Eu já disse aqui Que existem dois métodos Tem o método direto E o método indireto Nesse caso Se você começou pelo indireto Que até na minha opinião É o mais fácil de fazer Mas aí você para de fazer E vai pelo método direto E o método direto Por esse método aqui Que é o direto Que o exercício Que é que a gente faça Os recursos derivados Das operações São indicados A partir dos recebimentos E pagamentos Decorrente das operações normais Efetuados durante o período Uma grande dica mesmo É essa tabelinha aqui Pensa comigo Se aumentar o ativo Você vai fazer Um ajuste negativo Se ele diminuir o seu ativo Você faz um ajuste positivo No fluxo de caixa Aumentou o seu passivo Ali no balanço patrimonial Você faz um ajuste No fluxo de caixa Positivo Aumentou Diminuiu ali o passivo No seu balanço patrimonial Então você faz um ajuste No fluxo de caixa Negativo Preste atenção Aqui é o balanço patrimonial Aumentou o seu ativo No fluxo de caixa Você vai fazer Um ajuste negativo Por exemplo Você comprou mercadorias Ali Comprou mercadorias Aumentou o seu estoque Que está no ativo Porém no seu fluxo de caixa Você tem que fazer Um ajuste negativo Até porque Até porque Vamos supor Pensa no caixa Pensa no caixa Você pagou Em dinheiro Ali para Aumentar o seu estoque Então no fluxo de caixa Ele diminui Um ajuste negativo Mas o seu estoque De mercadorias Ele é positivo Porque em troca do dinheiro Você comprou mercadoria Diminuiu o ativo Ali por exemplo Diminuiu o ativo Você vendeu um estoque De mercadorias Se vendeu a mercadoria Então entra dinheiro No seu caixa Então o ajuste No fluxo de caixa É positivo Essa é uma maneira Bem genérica Que eu estou falando Para vocês assim Poder entender O raciocínio Do fluxo de caixa Belezinha E agora assim O aumento no passivo Aumentou ali uma Vamos supor Fornecedores ali De mercadorias Aumentou o fornecedor Você comprou a mercadoria Mas você não teve Que pagar nada Porque a prazo A princípio Você não pagou nada E você vai pagar Lá pra frente Então nesse princípio Que você não paga nada A prazo Então o seu fluxo de caixa Tem um impacto positivo Tem um ajuste positivo Afinal Está entrando mercadorias ali E você não tem Que pagar nada Óbvio que lá na frente Você vai pagar Mas nesse primeiro momento Você não está pagando Ou até você pode não pagar Mesmo Quem garante Que você não vai dar um calote Agora ali Diminuiu o passivo Vamos supor que Fornecedor de mercadoria Estava devendo mil Agora está devendo Apenas 500 Se esse passivo Essa obrigação Essa sua dívida Diminuiu Então o ajuste No seu fluxo de caixa Tem que ser negativo Porque se diminuiu A sua dívida Porque você pagou Se você pagou Saiu o dinheiro do caixa Então ajuste negativo Então pensa Nessa tabelinha aqui Sempre no fluxo de caixa No lado esquerdo Balanço patrimonial Se aumentou o seu ativo O ajuste no fluxo de caixa É negativo Estou repetindo mil vezes Para você memorizar mesmo Tem que memorizar Se diminuiu O ativo No seu balanço patrimonial Diminuiu ali o ativo Então O seu fluxo de caixa Ele vai ser com ajuste positivo Aumentou o seu passivo No balanço ali Então no fluxo de caixa Você tem um ajuste ali positivo E diminuiu o passivo No seu balanço No fluxo de caixa E faz um ajuste negativo Belezinha? Tira um print screen Dessa tela aqui do computador Anota no seu caderno E vai treinando Porque esse tipo de dica É muito válido Para resolver o exercício De fluxo de caixa Belezinha? Agora então Com essas dicas Que foram dadas Eu vou pedir para vocês Pausar o vídeo E tentar responder Na sua residência Na sua humilde residência Aí daqui a pouco Eu estou de volta E aí a gente faz juntos Belezinha? Mas pausa aí Tenta responder no caderno Usa aí A calculadora O caderno Lápis, borracha Caneta Enfim Simule como se estivesse Fazendo o exame de suficiência Usa apenas esses recursos Entendeu? Faz aí Treina Daqui a pouco eu estou de volta E aí pessoal Pausou o vídeo Tentou responder Como é que foi? Acertou aí Acertou a questão? Molezinha? Molezinha ou não? Bom Para facilitar a resolução do exercício Coloquei do lado esquerdo O enunciado E do lado direito A resolução Belezinha? Vamos resolver lá juntos O primeiro passo Para estar resolvendo Esse tipo de exercício É conhecer Como que funciona Aquela tabelinha de dicas Que eu dei para você ali atrás Sabendo isso A gente vai começar A fazer o nosso fluxo de caixa Vamos ver aqui primeiro As contas estoque A conta estoque No primeiro ano No 31 de 12 de 2013 Na primeira data Em 2013 Ela tinha um saldo De 140 mil E depois No outro ano De 2014 Ela caiu para 80 mil Se ela tinha 140 mil em estoque No ano de 2013 E depois no ano de 2014 Diminuiu esse estoque Para apenas 80 mil Significa que ele vendeu Esse estoque Esse estoque saiu fora Porque Diminuiu o valor Dos estoques Por que que diminuiu Porque vendeu Belezinha Então quantos que vendeu 140 mil ali Do estoque Do ano de 2013 Menos 80 mil Do ano de 2014 Vai dar uma diferença De 60 mil positivo Então no fluxo de caixa A gente teve um ajuste Positivo ali De 60 mil Afinal Se você vendeu a mercadoria Sinal que você ganhou dinheiro Beleza Pensa assim comigo Fica mais fácil entender O fluxo de caixa Mais para frente Se você olhar As dicas As aulas Que já foram dadas Aqui no fluxo de caixa DFC CPC 03 Você vai ver que é um pouco Mais além disso Mas a grosso modo Se você pensar assim Fica mais fácil entender Vendeu a mercadoria Diminuiu o valor O saldo do estoque De um ano para o outro Sinal que vendeu Se vendeu É porque entrou dinheiro No fluxo de caixa Entrou dinheiro no caixa E se entrou dinheiro no caixa O ajuste é positivo Belezinha aí Agora vamos analisar As contas fornecedor No ano de 2013 Tinha um saldo ali De 60 mil Tinha uma dívida Com os fornecedores De 60 mil Uma vez que o fornecedor É uma conta do passivo Tinha uma obrigação De pagar 60 mil E no outro ano de 2014 Ela caiu para 20 mil Se você tinha uma dívida De 60 mil No ano de 2013 E caiu essa dívida Para 20 mil Provavelmente Você pagou ela E qual que é a diferença? 60 mil ali Do ano anterior Menos 20 mil Do ano posterior De 2014 Sinal que você pagou Ali 40 mil Se você pagou 40 mil em dívida No seu caixa Pensa no caixa ali No seu fluxo de caixa Tem um impacto negativo Uma vez que tem que sair Dinheiro do seu caixa Para você poder pagar Se fornecedor Então impacto negativo No seu fluxo de caixa E qual que é a diferença Ali do que você ganhou E do que você pagou No seu fluxo de caixa? Qual que é a diferença? A diferença é de 60 mil Dos estoques que você vendeu Menos 40 mil Ali dos fornecedores Que você pagou Então o caixa gerado É 20 mil A diferença é de 20 mil Você gerou 20 mil Você ganhou Em aspas 20 mil Belezinha? Usa essa nomenclatura Muito no fluxo de caixa Quando o valor Da diferença Da positiva A gente fala Caixa gerado Quando o valor Da negativa A gente fala Caixa consumido É uma nomenclatura Uma nomenclatura Mas imagina que você Assim Uma linguagem Bem Bem assim De lei Você ganhou 20 mil Nessas transações Todas Seu caixa Deu positivo Em 20 mil Então gerou 20 mil E agora Outra informação importante É o custo Das mercadorias vendidas O seu CMV Era de 470 mil O próprio exercício Nos fala CMV É custo Da mercadoria vendida Sempre é um valor negativo Uma vez que é custo Custo é sempre negativo Assim como despesa Negativa E receitas são positivas Custo Então era 470 mil E qual foi o caixa Consumido geral? Você teve um custo De 470 mil De CMV E você ganhou 20 mil Que a gente calculou Aqui em cima O caixa gerado Foi 20 mil Então menos 470 mil Mais 20 mil Que você gerou O seu caixa Ele consumiu Deu um valor negativo De 450 mil Portanto A letra D De dado Com base nos dados Apresentados O caixa consumido Para pagamento De fornecedores É de 450 mil Ele deu Você consumiu Ou seja Você pagou 450 mil Como eu já disse Aqui No fluxo de caixa Domenclatura muito usada É assim Quando o valor da positiva É caixa gerado Quando o valor da negativa É caixa consumido E aqui a gente teve que consumir Teve que tirar do caixa De 450 mil Para poder pagar Os fornecedores No final das contas Deu a letra D De dado Depois de todas Essas transações De compra de estoque Perdão De venda de estoques De pagamento De pagamento de fornecedores Mais o que você teve Que pagar Para os fornecedores Enfim Deu um total De 450 mil Letra D De dado Belezinha Espero que tenha ficado Bem clara a explicação É isso Se ficou alguma dúvida Mande um e-mail Para a contabilidade tv Aubalotemail.com Vou ter o maior prazer Em responder Aubalotemail.com